Jesus Eu Minha cara dói Dói fazer vlog de manhã, cara Dói Olha, eu tô comendo meu olho Tipo, ele tava doendo pra caralho Tava doendo muito quando eu tava deitada Tipo, eu levantei, não, porque eu tinha que levantar Mas eu levantei porque meu olho tava doendo, cara Bom dia Sabe por que hoje eu falei que eu queria fazer um vlog? Era do tamanho do meu olho Então, hoje eu decidi fazer um vlog Não sei por que, eu acordei com vontade de vlogar E eu falei, eu vou vlogar, porque Porque sim Principalmente hoje, porque hoje eu tenho médico E eu sempre fico com muita ansiedade Eu falei assim, não, não, não Eu vou pensar em outra coisa Vou filmar o meu dia Porque a minha vida é muito interessante, cara Viagens Vlog da Disney Não, meu amor Um dia na minha vida O quê? Pois é É 10 horas da manhã Aí eu acordei 9 e... Acho que é das 10 para as 10 Eu tô dentro da banheira No quarto da minha mãe Porque a luz aqui Porque a luz aqui tá melhor A banheira tá fazendo isso? Ou eu acho que alguém lá em cima deu descarga Bom dia O que eu vou ter que fazer hoje? Eu tenho que ir no médico A minha avó queria que eu saísse com ela Eu não sei se a gente vai sair mesmo Eu tenho que tomar café Depois eu tenho que ir no médico dos olhos Eu nunca sei o nome do médico dos olhos Eu espero que dê tudo certo, gente Porque eu já fui nesse médico 3 vezes E toda vez ele me reprova E eu preciso passar Porque eu tô no processo de pegar a carta Carta de motorista, né? Eu preciso entrar na escola E eu não consigo entrar se ele não me liberar Então... Vamos torcer todas juntas Please Eu não consigo mais ser rejeitada Carinha de manhã Não, acho que é muito cedo e eu não tô enxergando direito Eu prefiro não comer nada Mas hoje eu vou comer um pouquinho de proteínas Porque proteínas são importantes Ah, hoje eu tava dormindo Alguma coisa me cutucou Sabe o que que era? Um caramelo Tipo, eu tava dormindo Aí eu senti alguma coisa debaixo de mim Aí eu peguei assim e era um caramelo Então, lembra que eu tinha falado Que eu provavelmente já saí com a minha avó Então eu não vou mais sair com a minha avó Mas ainda vou no médico E depois eu vou ter que colocar papel de parede Tão interessante, não é? Ai, não Meu trouxe o caramelo Eu acho que é um... Ela quer que eu... Olá, né? Sim Gente, meu dia... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí A minha janela está fazendo assim Sozinha, cara Eu não sei o que vestir Ainda mais que eu estou com pressa, meu Eu ia pensar sobre isso Eu vou ter que colocar qualquer roupa Vamos lá? 1, 2, 3 e... O celular e a maquininha, tá aí? Meu Deus, ela espera, ela fala Eu vou esperar ela mudar pra lei Pra eu falar, é toda foca em Vegas Eu apertei play e ela falou de novo Toda vez Toda vez você tava de propósito Tô tentando vlogar Mas tava difícil, né? Porque a gente saiu correndo Eu devia trocar meu look, né gente? Coloquei minha blusa vermelha de sempre Oi, mothers O meu look Stranger Things 11 Eu inventei um negócio aqui que eu faço ultimamente Que eu peguei de Stranger Things Eu pego muita coisa de Stranger Things Eu lembro que eu peguei a bandana no pulso de Stranger Things Da segunda temporada e isso aqui agora eu peguei da terceira temporada Ah, estão sendo entregadas Marmitas A mãe vai chegar ao terror da vizinhança de novo Porque é da última vez que ela chegou atrasada Ela quase matou todo mundo na rua Misericórdia, a gente não comeu nada Porra, eu queria pegar meu chá Não peguei Eu fiquei trancada no carro Sozinha Provavelmente eu vou morrer de calor Ah não, minha mãe já tá voltando O meu médico é uma hora Agora é meio dia A gente vai ter que esperar uma hora Ah, eles falaram que você que amou o seu pão de mel Que ontem ele não pode comer Porque ele tá de dieta Mas ele comeu Ele comiu pão de mel, cara Missão cumprida Todos os mamitex e prex Graças a Deus Yeah Agora médico, please Tá um calor do caralho E eu queria ir pra praia no domingo Mas a minha mãe não vai Porque a minha mãe tá mal Acabei de sair do médico Fui aprovada Final fucking mente Logo, logo, meu amor Vou tá levando vocês pra uns passeios Muito loucos, tá legal No meu caralho I'm back Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou à praia Dirigindo o meu carro Agora eu tenho que fazer O psicotécnico, né Ai meu Deus Dias de luta Dias de luta Mas foi muito rápido Graças a Deus Eu não sou louca Bitch Excuse me Eu vou dirigindo Eu fui aprovada Eu fui aprovada Tá bom, update Tivemos encomenda de pão de mel E vamos ter que fazer compras Compras não A gente vai ter que comprar As coisas de chocolate Chocolate Marmita Farinha Tem doce de leite? Hoje tem Riverdale Pra quem não sabe Hoje é dia 31 de outubro Hoje é Halloween Vou fazer alguma coisa No Halloween? Absolutamente não Eu sempre quis ter uma noite Com as minhas amigas E tipo Comprar doce E fazer Maratona de filme de terror Mas tipo A minha realidade é diferente A única coisa de terror Que eu vou assistir hoje Provavelmente vai ser O episódio Halloween De Riverdale Eu A minha mãe deu uma volta Completamente desnecessária Tipo Não sei porque ela fez isso Vamos comprar chocolate Eu tô com fome Vamos comprar um refrigerante Vamos ter que tomar, né? Não, a gente não pode mais Não vai Não vai Depois desse vai Que o branco vai virar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Go, 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 go Não, não Só por isso eu vou colocar A música do Velozes e Furiosos Pera aí O carro tá no forno Tá impossível Nossa, eu fiquei tonta Também a gente não almoçou Por que comi um ovinho Pra ter proteínas Estamos usando a chocolândia Chocolate Em gotinhas O que não é bom Porque me deixa com vontade De comer Mas eu não vou fazer mais, tá gente Eu vou fazer o desafio De uma semana sem doces Pra ver se eu consigo Porque eu preciso Tipo, fazer um detox Tirar todo o açúcar Do meu sangue Porque eu tô começando A ficar preocupada Vai levar um? Vou levar um doce de leito Mas não funciona O que? A mãe tá bolando Vamos por aí Pra roubar As caixas de papelão E sair correndo Yes Yes Pegamos numa loja Diferente de chocolate Porque a gente gosta De dar volta, sabe No calor Passando fome As duas quase desmaiando Na rua Ai, fala a verdade Um calor Não, não A gente veio aqui Pra comprar farinha E chocolate E aí tinha um lugarzinho Um monte de promoção Não vou poder, né Pegou tudo, minha mãe A gente passou a mão Olha isso Lanche, salgadinho A gente comprou uma sobremesa E olha que porra A gente comprou mais coisa A mulher só falou Tá na perma Mas a gente passou a mão Nas caixas E falou assim Joga tudo aqui, moça Que eu quero Compramos Tudo que a gente precisa Menos as marmitas Então você vai passar agora Na outra? Olha, olha Olha esse negócio Você ainda vai ter que passar Na outra loja? Olha, olha Vou Pelo menos a gente Comprou um salgadinho Acho que isso aqui Tá uns 50 centavos, né Compramos um guaranázinho Compramos uma coquita Um salgadinho desconhecido De uma marca Que chama Super Tri Super Tri? Super Tech! Quem assistiu a Super T, gente? Eu assisti a Super T Quando eu era pequena Última parada Do dia Eu espero, né Compramos Estamos na loja Conhecida como Parisotto Compramos embalagens E pacotinhos E sacolinhas Essa é a última parada do dia Ou você ainda vai passar na farmácia? Nossa, peraí, peraí Você vai passar na farmácia? Nossa senhora Eu tinha que ir no médio Passar na farmácia Passar ali na lojinha Passar na outra Ai caralho É só... Aventar, né? O que tem que fazer Faz logo de uma vez Então você vai fazer tudo isso? E você tá filmando E você vai fazer tudo isso? Tem que fazer Vou passar ali agora Vou parar o carro lá Pra ver o negócio Da ração Vou parar na outra Pra ver um... Aonde você vai ver a ração? Aqui na frente É logo aqui Vamos Como é que é? Estou aqui nos... Grava que era tipo Uma hora da tarde Nossa senhora É três horas Agora Três e treze Pra ser exato Então já tem que passar no açougue Pra comprar carne pra amanhã Já tem que passar e tudo Pra depois ir pra casa Que eu não cheguei aqui A casa dormindo Como é que eu vou fazer Pão de mel, cara? Até sete horas Ah é? Ainda tem os pão de mel Pra fazer Não vai dar tempo Mas Eu lembro de estar de sacola Que tem aqui atrás Não deixou passar Parece que a gente comprou Mãe São os imbecis do caralho Que não me deixam passar Você vai passar na farmácia? Vai não Parei em uma loja Comprei um negócio de bolo E comprei comida por fuxitos Mãe Tinha um gatinho lá, mãe É, o pobrezinho que tá lá Faz dias que ele tá aí Ele tá lá Ele tá sendo doado Oh meu Deus, mamãe É um gatinho A coisa mais pequenininha da vida, mãe Ainda é tudo maglinho Com o olhinho azul Vamos levar ele? Vamos levar? Vamos levar ele? Vamos? Ah Vamos adotar ele? Não Fufuxo, não vejo Mãe, mas ele é tão pequenininho E aí eu fiz assim E aí ele fez Miau Miau Me escuta, mamãe Eu tô falando no celular Ajeita Deixa ele Eu mexi Por isso que você demorou, né, cachorrona? Você tava brincando com o cachorro Home Sweet home Chegamos em casa Acabamos de chegar Vamos provar um vigor trio Que a gente nunca compraria Mas como tava na promoção A gente comprou 17 Sei lá quanto foi que a gente comprou Um monte Sabor Flocos de chocolate Mais morango Mais chocolate Tem gosto de... Tem cheiro de sorvete Essa aqui vence hoje E a gente comprou 15 A gente vai ter que comer Update De horas só agora São 7h43 Desde que a gente chegou em casa A gente almoçou 4h da tarde A gente arrumou a cozinha Aí eu fiquei 3h no banheiro Aí eu encostei na cama da minha mãe Pra tirar um cochilo Tipo, não pra tirar um cochilo Foi tipo, pra deitar, sabe? Quando você deita assim Só pra relaxar seu corpo Tipo, dormir Eu odeio dormir de tarde Mas eu não aguentei Eu tipo, paguei E pra quem não sabe Quinta-feira É o meu dia oficial De reações de Riverdale Porque é o dia que eu assisto Riverdale Porque Riverdale passa Ao vivo Todo dia quarta-feira Só que eu tenho que dar um dia Para as pessoas assistirem Para não dar spoiler, né? Na quarta-feira Então, quinta-feira Tinha que chegar Ela tinha que vir Mas se você assiste Riverdale Eu lembro de me seguir no Instagram O link vai dar aqui embaixo Tá legal? Toda quinta-feira Assista o upload na quarta-feira E você vê a minha reação na quinta Tá? Agora deixa eu subir lá Colocar a roupa, né? Não sei se eu já subi com vocês Lá em cima, né? Oi, bebida! Cadê ela? Oi, menina! Eu Seja a luz Seja a luz Seja a luz Eu vou Olha só Essa aqui É a churrasqueira Geladeira E tudo mais Oi, mothers! Diga oi, mothers! Diga oi, mothers! Oi, mothers! Essa é a minha preparação Riverdale Tá vendo? Eu já baixei o Riverdale E aí eu coloco o ring light Tá vendo? Eu ligo o ring light E deixo pra parede Vamos fazer isso Só que eu vou pegar um salgadinho Então bora lá Motherweenies! Esse torcido aqui É a melhor coisa do mundo Torcida, por favor Pode me patrocinar, tá? Tem outro pacote aqui Eu não acabei ainda E eu já comprei um desse Acabei de assistir Riverdale E agora eu vou assistir American Horror Story Mas Eu vou jantar E olha o que a gente comprou hoje Um lanche de microondas Vamos ver se é bom Mas eu sempre incremento Tipo, eu coloco tomate Às vezes eu coloco um ovo Eu coloco alface Cebola Tipo, tá com uma cara boa, sabe? Geralmente eu como hot pockets So Bye, bitch! Um minuto E trinta Gente Então Eu coloquei tomate Coloquei maionese E agora eu vou colocar esse ketchup É, eu coloco sal no ketchup Porque eu não gosto de ketchup Se ele não tiver sal Então Fechar Round Vou pegar meu pão Com meu lanchito Colocar aqui Round Olha Que delícia Hi! Então Hoje já é o segundo dia, né? Já é o próximo dia, no caso Ontem à noite eu assisti Riverdale Aí eu assisti American Horror Story Aí eu assisti Crazy Natomy Aí eu assisti de férias com o Waze E aí eu fui dormir Aí eu esqueci de vlogar Tipo, pra que que eu ia vlogar, né? Então Hoje eu só queria dizer Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Gente Eu adoro fazer vlogs Eu me divirto muito fazendo vlogs Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar fazer mais vlogs Mas eu também vou fazer outros tipos de vídeos De experimentos Não sei o que, não sei o que Não sei o que Então Se inscreve aí no canal Se você já não é inscrito, tá bom? E deixa seu like Please Não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? Porque eu tô sempre postando as coisas lá Também tô postando as reações de séries Se você gosta de séries De filmes Então Betty, por que que você ainda tá ligando a merda do telefone? Por quê? Do Family Man O Serial Killer Pega a tesoura Pega a faca Joga tudo nele Joga café Joga não sei o que Pega a panela Joga tudo nele Joga Ai, Verônica tá com fogo no homem As chamas foram mais falsas Que uma lata de 3 reais Mas a gente perdoa Porque foi foda, né? Porque